Eu sou o Mário André Monteiro, jornalista do Portal. Eu tô aqui hoje com o Bruno Martinoli, também jornalista do IG. E onde a gente veio hoje, Bruno? Hoje a gente tá na São Paulo Fashion Week, cara. São Paulo Fashion Week, pra quem não sabe, né? Um dos maiores eventos de moda do Brasil e também do mundo. E o que a gente veio fazer aqui hoje? A gente veio da visão masculina de dois caras que não entendem nada de moda num evento de moda. Certo, Bruno? Certo, Mário. Vamos lá. Vamos lá. Cada um vai pra um lado, vamos ver o que vai sair nessa reportagem. Boa sorte. Falou pra você também. A gente veio aqui da redação do IG, vestido desse jeito. Queria saber, a gente tá propício pra um evento de moda? A gente tá bem vestido pra um evento desse tipo? Olha, por ser São Paulo Fashion Week, a gente espera uma coisa mais ousada, né? Mas camiseta, basic, jeans índigo, eu acho que funciona em qualquer lugar. O Alan tá impecável. Ô, Alan, dá uma dica pra gente, vai. O que você acha da nossa roupa? Como é que a gente tá? Se vestir como quiser. No caso, vocês, também como estamos aqui os três, estão vestidos de forma totalmente streetwear. Ele mais casual. Então, eu acho que a moda é isso. É manifestação, é interação com todos os povos, culturas, cores e raças. Então, portanto, eu acho que todos aqui estamos bem. Agora, como essa edição já acabou, né? Então, você recomendaria que um homem que quisesse conhecer São Paulo Fashion Week, dá pra vir aqui numa boa e curtir? É, sem esse preconceito também, né? De falar que São Paulo Fashion Week é só pras menininhas, é só pra quem gosta de maquiagem. Nada a ver. Porque quem curte moda, e moda é gente de se vestir, de gente de se expressar, de jeito como você lida com o outro, de jeito como você circula na sociedade. Então, você tá com uma camiseta branca, com uma estampa de cachorro, com uma gravata. Isso é moda, ué. E olha só quem que eu encontrei aqui no São Paulo Fashion Week, Lani Kep, que parceira do IG, Masterchef. Entende de moda, Lani? É, entendo de comida, um pouquinho de moda, né, gente? Bem pouco, mas entendo. Quer dizer, eu tenho a minha opinião sobre a moda, né? Não sei se você já entende de moda, mas vamos lá. É, vamos ver se a Lani entende de moda, tanto quanto ela entende de pratos, de comida. Vamos pegar uma pessoa aqui pra ela analisar. Ó, a gente tem aqui um rapaz. Olha só quem que é. Bruno! Nosso querido Bruno! Eu tô conseguindo, cara. Aliás, o que você tava fazendo olhando aí? Eu tô tipo Highlander em todos os locais. Eu tô tentando entender isso aqui, entender a São Paulo Fashion Week. O que você tem a dizer do look dele? Se tá propício pra um evento que é um dos maiores eventos de moda do mundo? Eu acho, assim, na minha opinião, não sei se é lega, se é ok, mas eu acho que ia ficar perfeito se ele tivesse uma calça branca e a camisa, um lado, por dentro da calça. O meu gosto e o meu entendimento de moda. Eu não sei se realmente é isso, mas eu acho que ia estar perfeito, Brunão. Agora a Lani fala muito bem de comida, muito bem de moda, mas vamos combinar que a lata do Bruno não ajuda, né? Ah, ajuda sim, vai. Não fala assim, Mariel. Você é praticamente meu irmão, a gente é muito parecido. Mas ok, né? O Bruno tá super na moda usar homem com barba agora, tá na moda barbearia e tal, tá super na moda. Galera, agora eu encontrei aqui o Fábio. O Fábio tá igual a gente, o cara não entende nada de moda. Ele trabalha aqui na técnica da São Paulo Fashion Week. Ô, Fábio, o que a gente pode ver aqui na São Paulo Fashion Week, cara? Ah, o que a gente vê aqui, eu no meu caso específico, muita mulher bonita passando pra lá e pra cá, hein? E é muitas, hein? É muita mulher bonita? Tem. Tem uns pessoal meio diferente aí, né, que eu não entendo esse estilo da galera aí, mas tá valendo também. Bom, pra quem não sabe, São Paulo Fashion Week tem muita, mas muita mulher bonita. Eu encontrei duas aqui andando, a Carol e a Thaís. E eu queria saber delas, homem que não entende de moda vem aqui, eu não sei, eles costumam azarar vocês? Tem muita azaração, muito cara que ficam em cima de vocês nesse tipo de evento? Olha, eu frequento bastante eventos de moda e normalmente nesses eventos não acontece muita azaração. Agora, se chegar um cara, você andando aqui pelos corredores do São Paulo Fashion Week, chegar com alguma cantada, você sai pra lá ou você cede e tenta conversar? Como que você reagiria se chegasse um cara? Bom, eu com certeza mandaria chegar pra lá porque eu sou casada, né? Então, aí tá o detalhe, né? Mas, não sei, acho que as pessoas solteiras nada impede, né? Então, você não recomenda o São Paulo Fashion Week pra homens? Não, acho que não. É mais um evento de moda, a não ser que o cara goste muito de moda, mas eu acho que não. E pra você, Thais, vocês estão aqui no São Paulo Fashion Week, aconteceu já de algum cara chegar em você, tipo balada? Não, pelo amor de Deus, se tiver também, não, não tem. É, então acho que a maioria das mulheres acham que São Paulo Fashion Week, que é um evento de moda, não é propício pra isso. Então, fica a dica aí pros caras que, se quiserem procurar mulher, ó, aqui não é o lugar, viu? E você indicaria pra um cara que não conhece nada de moda, que não entende nada desse mundo fashion, passear aqui no São Paulo Fashion Week, o que você indicaria? Com certeza, eu acho que, independente se você conhece moda ou não, o evento tá bem legal, tem muita coisa legal acontecendo, tem gente bonita, tem marcas legais que você pode conhecer, enfim, eu acho que vale a pena. Gente, a gente encontrou aqui a Fefe Houston, ela falou que entende tudo de moda. A gente tem uns nomes aqui de umas grifes famosos pra ela, vamos ver se ela conhece ou não. Fefe, por favor. Olha, menina, é babado, sabe que a gente só é bonita ou não é inteligente, mas de grife a gente se conhece, mas tem umas aqui que eu nunca ouvi falar, não. Nossa, mas vai travar meu cérebro. É, 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 sei lá. É, 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 demoler, mister. Daiane von Furstenberg. Diane von Furstenberg. Christian Lacroix. Christian Lacroix. Christian Lacroix. Gert Burlô. Burlô. Ah, menina que dificuldade. Tá quase, tá quase. Gert Brulot. Dreyer Van Noten. Dries Van Noten. Yves, Yves Saint Laurent. Não sei. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Givenchy. 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 Loeve. Loe. 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 Proenza Schuller. Proenza Schuller. Proenza Sch... Solto a chapa, peraí. Uh. Lanvin. Lanvin. Lanvan. E a Lanvan. Lanvan também, porque eu tenho um negócio, um sapatinho da Lanvan. Uh. Tá. Galera, chegou ao fim a nossa participação aqui na São Paulo Fashion Week. Deu pra ver muita mulher bonita, né, Mário? Agora, tirando isso, quem não curte nada de moda, quem não manja nada de moda, pode vir fazer aqui, cara. Ó, Bruno, mesmo pra quem não entende de moda, homem que não curte moda, quem não entende nada nesse mundo fashion, dá pra visitar aqui pra ver muita mulher bonita, muita beldade, muita coisa diferente. Tem sorvete de graça, tem bebida de graça, então vale visitar. Mas se o cara quiser aí cantar uma menina, pegar mulher, acho que aqui não é o lugar certo. Então, tem aquele meio termo. Se você quer vir pra conhecer, pra curtir um pouco de música, pode vir, mas não é lugar pra pegar mulher não, viu? Valeu, galera. É difícil, né, cara? Será que eles vão acertar? Não sei, ó. Anne de Milha, Anne de Milha, Mr. Diane von Christenberg. Tá bom, e vição logo é fácil, né, cara? Christian Lacroix. L'Ave, L'Ave. Givenchy, 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 né, cara, tem que ter o sotaque. Schuller? Por lo menos é Schuller. Tipo Schuller. Tipo Schuller, é, tipo Paul Schuller, Monster United. É só lembrar. É só lembrar, exatamente. Ah, vamos ver o que a galera faz, né? Mas esse The Meille Meister aí, é difícil, né, cara? Mas esse parece a Aleman, você conhece, né? Não é belga, estudei. Isso aí.